O que é o Sabotage? 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 24 horas de tensão, ligado na polícia, bolado com os alemão Disposição 100% até o osso, tem mais um pente lotado no meu bolso Qualquer roupa agora eu posso comprar, tenho um monte de cachorra querendo me dar De olho grande no dinheiro, esquecem do perigo, a moda por aqui é ser mulher de bandido Sem sucesso, mantenho o olho aberto, quebraram mais um otário, querendo ser esperto Essa porra me persegue até o fim, nesse momento minha coroa tá orando por mim É assim, demorou, já é, roubaram minha alma, mas não levaram minha fé Não vou sim